E família, eu tô precisando muito da ajuda de vocês de casa, meus maninhos e maninhas O que acontece? O YouTube tá muito, muito bugado Então se você tá assistindo esse vídeo e você gosta do canal, deixa o gostei agora Porque se você não deixar o gostei, o YouTube entende que o senhor não está gostando mais dos vídeos do Baixa Memória E aí ele não te entrega mais os vídeos Então é uma forma de você tá sempre olhando os vídeos do canal Aí você deixando o gostei nesse vídeo e clicando no sininho Galera, vamos fazer um combinado Se você colocar no sininho, coloca aqui embaixo, eu cliquei no sininho, Cauê E eu recebo todas as notificações Só vou falar, eu cliquei no sininho que o Cauê vai saber, beleza? Fiquem com Deus, bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Baixa Memória E minha família linda, maravilhosa Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Hoje pessoal, eu estou com o Spock Boa, junto comigo, Fabinho Olha que cara bonitinha disso aqui, galera Só que você tá muito bonito hoje, maninho Tá bonito hoje, hein? Obrigado, é a carinha da simpatia Galera, hoje a gente tá jogando um minigame muito legal Que é um minigame de... P-V-P Que é... P-V-P Explica o que é P-V-P, Spock, pra galera É play vs play Isso significa o seguinte, galera Eu e o Spock, hoje vamos decidir quem é o melhor Então Spock, vamos ficar juntos, ó Vem pra cá Temos que lutar contra os outros players Só que é muito viciante esse minigame Vocês vão ver que, cara, é muito, muito legal Eu já mostrei no canal Mas, cara, é muito bom Vamos, vamos... Cadê você aqui, ó Ó, ó, tá vindo aqui, ó Ó, ó Cara, esse daqui tá level 64 Ó, galera, tem que pegar esse cara aqui, ó Esse cara... Nossa, se a gente levar ele Ele tem muito... Não, não, não Vai, vai, vai Boa, vai Vai Ah, galera E o que acontece? Aquele cara que tá aparecendo 10, ó Sem... Sem G Quando você... Se a gente abater ele A gente ganha todo o dinheiro, galera Então a gente tem que pegar ele rapidamente Vai, vai, vai Vai, vai Nossa Foi, foi Vou pegar ele Vou pegar ele Spock Nossa, ele tá indo embora Vai atrás dele, Spock Nossa Nossa Nossa, ele... Caraca, Spock Ele levou a gente Não Tá, tá Vai, Spock Eu tô aqui Vamos junto, galera Vamos escolher um adversário E ir pra cima dele Ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó o cara aqui, ó Ah, tem os dois aqui, véi Aí não dá Calma Ah, não Vou morrer Nossa, não Tô vivo Spock Boa, Spock Vai Boa Boa, Spock Nossa Nossa, eu levei vocês dois Desculpa Foi bom, Spock Ó, vou pegar esse daqui, ó Boa Levou mais outro, galera Já tamo, ó Já foram três E toda vez que a gente leva um maninho A gente ganha dinheiro Eu já tô com 281 de dinheiro E é pra caramba Nossa, o cara é bom aqui, ó Levei mais um O pay pro level 37 Caraca Meu Deus Então eu fuzoei aqui, ó Opa, todo 22 Nossa, o cara tá ali Vai, vai É... Tá bom as coisas aqui não, viu? Ah, perdi, galera Não Deixa eu comprar Peraí, Spock Eu consigo comprar alguma coisa com 300, cara Eu não sei comprar as coisas Dá pra comprar um kit aqui, eu acho, né? Nossa, mas precisa de muito Sabe quanto eu tenho? O quê? Quanto? Cara, dá pra você comprar um kit, velho Eu acho que eu vou juntar, Spock Eu acho que eu vou juntar pra tentar comprar um kit Galera, vamo lá Vamo tentar juntar Pra gente comprar um kit Lembrando, família O Kauê tá melhor no PVP O nosso objetivo é tentar levar cinco de uma vez Cinco Ó, então eu vou levar isso aqui já, ó Pronto, já foi um Beleza Ó o cara aqui, ó Esse cara tá com muita vida Ó, galera Se a gente levar ele, a gente ganha muito dinheiro Então vamos lá Nossa, ele tem muita vida, velho Olha, não dá Cara, ele tem muita vida Ele tá ali, ó Spock, vamo junto Nossa Cheguei Eu tô vendo o que comprar aqui Calma Ah não Eu preciso juntar mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho de dinheiro Ai, nossa Vai, 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 vai Caraca Galera, é muito difícil levar ele Ele tá com armadura de Ô Spock, ele tá com armadura de De É muito difícil, cara Ele tá com armadura boa Olha, ele tá com armadura Cara É difícil porque ele tá Ah Ele tá com armadura muito forte Calma Aqui, ó Ó, ó Ó a galera aqui, ó Nossa Ah Nossa, consegui Galera, estamos com três vezes e pouco Nosso objetivo é conseguir levar cinco de uma vez Vamos lá Tem um aqui, ó Nossa, que isso Cara, levamos um Boa Boa Vai, levamos um Galera, vamos tentar levar o segundo Levei dois Boa Tô aqui, só de arco, ó Ah Nossa Não Caraca, galera Meu Deus Ô, maninho, aqui, ó Já chegamos, tá ligado Nossa, ele conseguiu passar Nossa Que sorte Meu Deus Meu Deus Vou atrás Vou curtir o Spock Ah não, fui parar em outro lugar Nossa, eu fui combataço Os caras tão em trio, mano Calma Nossa, o cara Levei mais outro Levei mais outro Ah Ah Ai, meu Deus Peraí, ó o cara aqui, ó Cheguei Ah Galera Conseguiu levar Caraca, o Spock Spock, tô chegando Spock Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, galera Nossa, aqui, ó Ó Calma Ah, os caras são amigos, velho Não pode pegar amizade, galera Igual Aí, ó Spock ali, ó Tô chegando, Spock Nossa, te ajudei Não, sou eu Caraca Esse cara é bom Esse cara é bom Calma Ah Não Galera, já tô com quase 400 de ouro Então vai ser bom Aqui, ó Boa Não, não Não Trai, né? Nossa Ah, velho Eu não acredito Cara, é muito legal, galera É muito competitivo, velho Nossa, agora vai Agora vai Ó o combo Ó o combo Ó o cara aqui, ó Os caras tão Ah, os caras não dá, velho Nossa, eu não A armadura até você morrer Ó o Spock aqui, ó Caraca, o Spock tá com a armadura Toma cuidado, Spock Peraí Pronto Perdi tudo, mano Nossa Não acredito, velho Ah Cara, os caras tão de dupla ali Spock Meu Deus Vai, vai, vai Tô chegando Boa Nossa, ficou um badaço Uhul Ah Uhul Galera, 4, 6 e 30 E tamo quase no level 40 Cara, galera E se você gosta Deixa aquele gostei Que é muito importante Que eu posso Continuar melhorando o PVP, cara Nosso PVP tá bom já Tem que ficar olhando pra cima Pra tudo Aqui, ó Esse cara é bom Esse cara é bom A gente já ganhou dele Nossa, aí, ó Ó o combo Ó o combo Ah Eu vou tentar ir pra outro lugar, Spock Senão Aqui vai começar a ficar muito, muito difícil Vamos pra cá Galera Senão ali vai ficar muito, muito complicado Tô, tô, tô numa batalha aqui, ó Não tem ninguém aqui Ah não Tem um cara bom Ih, tá vendo Ó o cara Ó o cara Já caiu Já caiu, Spock Vem Calma, calma Ah Não acredito Nossa O meu falta só 50 Falta só 50 Rapidinho Acho que mais duas kills Eu acho que eu já Eu já consigo Aqui, ó Vou pegar esse cara aqui, ó Pronto 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 Foi Boa Conseguiu? Tô levando um Nossa Caraca Ah Beleza Falta quatro Uh Falta dois mil Falta dois mil Beleza Beleza Eles tão de amizade, mano Calma Nossa Ele veio Eles tão de amizade Nossa Calma Beleza Tá vindo Nossa Eu consegui sobreviver Spock Uhul Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Mano Os caras aqui Não fazem nada Eles tão tudo amigos São os quatro caras Nossa Não Caraca Galera Quase que eu levei Nossa Nosso streak maior Foi de quatro Ó Mas Spock Olha que da hora Agora a gente pode fazer um upgrade E eu quero tentar fazer isso Então vamos lá Galera Pra gente fazer o nosso upgrade Eu tenho que pegar aqui, ó É quinhentos Então dá pra fazer daqui, ó Golden Pronto Aceitar Pronto, galera Fizemos o nosso upgrade Eu não sei o que faz Nossa, dá pra gente comprar o obsidian Tudo Mas deixa eu ver aqui Eu não sei o que faz esse seu upgrade Acho que quando a gente leva algum maninho A gente ganha Acho que uma cabeça Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, ó Tá ligado, meu irmão? Cara, que da hora, galera Sério Vem, 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 vem Nossa Foi Aí, aí Ganhei Beleza O que foi? Ah Nossa Essa cabeça Essa cabeça é muito boa, velho Nossa, velho Ó, a cabeça é muito boa Spock Sério Agora eu vou conseguir passar meu streak Não dá, não dá, mano É muita gente junto Eu levo 26 Nossa Spock Eu comprei um negócio muito bom, galera Toda vez que eu levo um maninho Eu ganho uma cabeça que me dá velocidade Me dá tipo uma maçã dourada, cara Calma Mas eu tenho que ser rápido Tipo assim Se eu tiver morrendo Eu já tenho que comer rapidamente Mas é muito, muito boa, galera Ai, caraca Que louco, mano Sério É muito da hora jogar O PVP aqui Nossa Ó, ó a galera aqui Vem, tá ligado, meu irmão Nossa Meu Deus Ó o cara já me combou Ah, o cara combou Aí não tem como Cara, já vai Vai pra cima Vou tentar pegar um lugar Onde não tem muita gente Porque aí é mais fácil De eu conseguir ganhar Tem cara aqui no meião Ó, tem ouro aqui, cara Olha Você pega o ouro e ganha Dois mil Olha, que da hora Pegar o ouro é bom Pegar o ouro é bom, sou Ó Ó o cara fazendo obsidian aqui, ó Ó o cara Ó o cara, mano Ah, então Esses caras que demoram muito pra morrer Quando tá no level muito alto Quer dizer que eles compraram Acho que bastante coisa, cara Porque os caras tão muito fortes Beleza Ó, o maninho tá vindo pra cá, ó Vamo lá, vamo lá, ó Nossa, ei Deixa eu sair Calma Ah, droga Faltou pouquinho Nossa, Spock Daqui a pouco eu já consigo 500 de novo Família Ó o Spock Peraí, peraí Nossa, tá uma gangue aqui, ó Ó, tem que pegar esse cara aqui, ó Tem que pegar esse cara aqui, ó Ah, o cara tá valendo Galera, como eu falei Se a gente conseguir levar aquele cara ali Ele tá com 50 de G, velho Isso quer dizer que a gente consegue 50 de ouro Se a gente levar aquele maninho Então é o mais difícil de todos Conseguir pegar essa galera que tá, tipo assim Valendo muito, né Essa é a verdade Nossa Vamo lá, vamo lá Beleza Aqui, ó Ó o maninho aqui, ó Falou, maninho Falou Deixa eu comer aqui, ó Boa Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Ó, ó O maninho tá correndo O maninho tá correndo Foi Aí, ó Nossa, o cara tá aqui, ó O cara tá aqui, ó É esse daqui, ó É briga de gigante Aqui, ó Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Aí, vai, 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 vai Nossa Nossa, vai Vai Vai, vai, vai Ah, não Ah, não Ah, não, velho Corre Ah, galera Não Eu vou tentar pela última vez Tentar pegar aquele cara lá, velho Aquele cara que tá Ó, ele aqui, ó Nossa O problema é que ele tá com muita vida, cara Pegar um cara desse é muito difícil, cara Aí, ó Ele tá com armadura Caraca Eu vou tentar comprar uma espada, família Vamo tentar comprar uma espada Por que com a espada eu consigo lutar? Se você for derrotado, você perde ela Não, então Mas aí é pra torcer que a gente não vai ser derrotado, velho Confia, ó Tô com a espada Vamo lá, galera Vamo lá Ó, os caras tá ali, ó Vamo ver Vai vir pra cá Nossa Nossa, peguei Uou Vem, vem Nossa, o cara vai me dar um pau Nossa, corre Corre Oh, oh Ah, não Nossa, Spock, cara Cara, eu consegui pegar o cara que tava com muito Eu consegui subir, ó Eu gastei, mas consegui recuperar Caraca Eu consegui recuperar Spock com o cara, velho Galera, é muito viciante É muito viciante mesmo Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu vou ficar aqui jogando Vamo lá tentar pegar isso daqui, ó Ó, que agora é o pai Baixa a memória, pai Aqui é o baixa Ai, velho O cara tá com lava Safando Ó Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido É isso Eu vou jogar mais um pouco aqui Porque o cara tem que melhorar no PVP E eu vou levar esse maninho aqui, ó A gente tem que dar aquela treinadinha Não, mas o cara aí tá bom aqui, ó Vamo lá, ó Vou atrás daquele último ali, ó Ó, tá ligado, hein Vou terminar o vídeo com cana de estilo, ó Vem, só vem, pai Só vem, pai Só vem, pai Só vem, pai Falou, pai Falou, pai Uh Galera, vem pro pai Ó Ó o outro aqui, ó Ó Cara, eu não consigo parar de jogar Vem, vem Levei Nossa, agora Agora eu vou fazer meu kill streak Vai Vem, vem, vem Galera, só pra finalizar Ah, não Calma Nossa Nossa Boa Ô, ô Calma Ah Nossa Nossa Spock Agora eu tô conseguindo Nossa Ah Galera, eu acho que eu consegui meu kill streak maior E consegui subir pra três e pouco Mas foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, não se esqueça do gostei Compartilhe nas redes sociais E é isso Fiquem com Deus Tchau, família 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 Tchau, família